Esse aqui vai mandar pra você o corpo, velado. Fagou que você vai morrer. Fagou que você vai morrer, que você não vai conseguir nem dar barulho. Para de farmar os bagulho aí, fechou? Como é que é? É, para de farmar os bagulho aí. Pelo amor de Deus, eu não vi sua voz no rádio. Não, não tô no rádio, não. Tá, tá, vou pedir pra eles cessarem aqui. Principalmente em França, entendeu? Tá, vou pedir pra eles cessarem, tá. Tá bom? Desliga essa porra aí, rapaz. Zeque, valeu pelos 14 meses, tamo junto, velho. 14 meses, TMJR. C, no dia que nós se importar com o pau núcleo cego T. Qual foi, Edminei? Papo é, tchau. Beijo, tchau. Ô, Toduro, pede pra todo mundo cessar o bagulho. Acabar? O que que é cessar? Eu não estudei mesmo. Acabar, não farma mais. Chama na rádio aí geral o teu. Não farma mais, não trocar mais nada. Rapaziada, é... Oi. Vamos testar a parada aí. É o seguinte, eu quero a galera dormindo aí. Que vocês vão deixar eles ficarem fazendo o ar à madrugada. Mano, e aqui, já que a galera gosta de dar opinando a parada, aqui que acontece, mano. Eu acho que, cara, os caras eram pra ter ido lá e farmar alguma coisa só pra ter uma traição. Só que os caras acharam que realmente lá era pra estocar o baú inteiro, né? E aí deu a bigode. Gente, então aqui, eu acho que aqui, geral que tava vendo as lives, achou que era pra cortar o roleplay. Que eu até tinha entendido dessa forma. Mas aqui era só, rapaziada, não faz mais, não é pra farmar mais nada não, não precisa fazer mais nada não. Já pegou bastante coisa, e é isso. Pau no cu do bolto, e vamos lá. Eu acho que é... Daí ia ficar entendido, tá ligado? Que ficou um bagulho parecendo que real deu muita merda, tá ligado? Tá toda? É, eu fui falar com o Fênix, ele tava muito bem aqui, né? Eu falei, ô Fênix... Ah, não, ele não tá não, ele tá cheio de dor nas costas, ele vai dormir. Pois é, eu falei, ô Fênix, quando você quiser dormir, né, você sabe que você é só ir. Não, tá tudo bem aqui. Você tá vendo por que eu quero que mate esse filho de uma puta? Eu vou mandar ele dormir aqui, eu vou cessar tudo aqui, espera aí. Eu fui falar com ele, vocês viram, né? Ô Fênix, vai descansar, né? Vai que queira descansar. Ele falou, tô muito bem. Ô galera, cessa, cessa aí, tá? Não precisa fabricar mais nada, não passa mais nada, tá tudo cessado. Vou fabricar a minha, que eu espirei tudo. Calma, não, não, não. Não, cessado, cessado, cessado. Que isso, eu tô desde as oito aqui esperando. Mas tem, não, cessou, cessou, cessou. Deixa a gente terminar de entregar pelo menos. Entrega só o que você tem aí na mão, não vai fabricar mais nada não, viu? Nossa. Aí, esse menor aqui, ele não recebeu, ele ouviu a ordem da Kim, não acatou. Ele ficou de deboche, e aí agora? E agora, galera? Que isso? Como que ele escuta a Kim falando pra parar de farmar, e ele quis ficar farmando ainda? Por quê? Não, tá doido. Não pode rolar isso, não. Isso é coisa de administração. Tô brincando, tá, mano? Eles podem fazer o que quiser, o RP é deles, e foda-se, tá ligado? Tô só sendo sarcástico com uma situação que, hoje em dia, a galera quer virar o fiscal do RP dos outros. E não, cada outro tem seu RP, que não falou o que quiser da vida, e foda-se, tá ligado, mano? Tem espaço aí pra pegar? Eu tenho no estilo, não tenho o que dar. Isso é, depois é administrativo. Tem bandagem? Tá feito lá, pode levar? A gente passei, a gente passei. Eu só tenho que passar os atates agora. Não, a coisa, vou esperar aqui então, esperar o outro. Só passa as coisas, mas não faz mais nada não, tá? Tranquilo, eu nem sei mais, consegue... Você vai carregar a coisa aí? Você vai carregar a coisa? Opa! Parou, galera. Minha galera, eu quero todo mundo indo pra casa, mano.